Eu sempre fui apaixonado por uma malandra No tempo passado ela só tirava onda O tempo passou, o amor se fez também Embaliza em bala, eu vou procurando alguém O ano virou, graças a Deus eu tô pra pista Baixando progresso e colher surdo nas novinha Com a disquita minha voz, a pss dela pisca Vila as tatuagens, os olhos dela até brilhar Até brilhar Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Na onda do beat, a banda você vem jogando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Na onda do beat, a banda você vem jogando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Na onda do beat, a banda você vem jogando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Na onda do beat, a banda você vem jogando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando Senta com o papai moreno, eu fui patrocinando